Fala meus amigos, tudo certinho com vocês? Vocês estão se cuidando? Hã? Hein? Estão? Ai que bom! Eu sou o Rei e eu vim trazer um vídeo muito interessante pra vocês. Falando sério, tem um estudo que mostra quantos torcedores simpatizantes cada equipe da Série A tem. Quantos torcem para um time só ou dois? Não há nada como o dia após o outro e uma noite no meio, como diria o saudoso Ariano Suassuna. Aos poucos, os argumentos dos antes vão acabando e isso vai me deixando muito feliz. Todo mundo sabe que somos a maior torcida do mundo. São mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil inteiro, Japóquão Chuí. E isso faz com que muitos torcedores de times adversários sangrem. Sangra, desgraçado! Sangra, mas sangra! Somos um time no Brasil inteiro. Tem gente de Porto Alegre até Manaus. Famoso Oiapóquão Chuí. Já falei isso, ficou repetido. Pula. Pulei. Eu tô foda. Onde você for no Brasil, tem flamenguista. E posso dizer com muita tranquilidade que no mundo inteiro vai ter um flamenguista. Ô praga, meu irmão! Flamenguista tem tudo que é lugar do mundo. Tanto é verdade que o Flamengo tem um projeto chamado Consulados e Embaixadas. E tem galera dos Estados Unidos, Fly USA, Florida Rose, Inglaterra, tem a França, tem, meu irmão, tem tudo que é lugar do mundo. Austrália, Portugal, tem flamenguista pra cacete, tudo que é lugar. Eu já recebi mensagem de torcedores que moram no Japão, Canadá. Isso não é nenhuma novidade pra gente. Porém, sempre ouvimos, até de uma forma preconceituosa, que a nossa torcida é terceirizada. Ou seja, gente que torce pra dois times, etc. Como se isso fosse o segundo problema. Mas será que o Flamengo... O cachorro para de latir, meu irmão. Mas será que o Flamengo tem mais torcedores simpatizantes que torcem pra dois times? Que torcedor que torce pra um time só? Será? Meu Deus! Que loucura! Pois então, saiu esse estudo no Globo Esportes.com. Agora a cabeça dos antes vão bugar. Antes de mais nada, eu queria dizer que isso pra mim é uma bobagem. Eu torço apenas pro Flamengo. Mas isso não significa que você não possa torcer pro clube. Eu só não entendo que o cara torceu pro Flamengo e vá. Ah, eu torço pro Flamengo e Botafogo. Isso não faz sentido. Agora esse cara torce pro time lá da região dele e pro Flamengo tá bom, meu irmão. Mas como usam isso para atacar o Flamengo? Eles falam como se a nossa torcida fosse formada por 90% de pessoas que torcem pra dois times. Então tá aí a pesquisa pra esfregar essa realidade na sua puça. O Flamengo tem 81% de torcedores que torcem apenas para o Flamengo. Logo, os outros 19% torcem para dois times. O Vasco tem 79% de torcedores que torcem apenas para ele. E 21% que torcem para dois times. É mesmo o Vascão da Gama? Nossa, macho o Flamengo? Que loucura. O Fluminense? Flu, Flu, aí vira bagunça. Tem 59% de torcedores que torcem apenas pra ele. 41% são de simpatizantes. Flu, Flu, Flu. Aí depois vira bagunça. Nossa, que doideira. Logo vocês que adoram dizer que nós somos terceirizados. O Botafogo, o Botafogo, o Botafogo, tem 55% de torcedores que torcem apenas para ele. E 45% de pessoas que torcem para dois times. O Botafogo praticamente é o Ameriquinha no Rio de Janeiro. Todo carioca tem o América como segundo clube. Sabe aquele, ah, é o América. Tem um carinho especial, sabe? É o Botafogo. Tem noção que a cada 10 torcedores arredondando 6 torcem para o Botafogo e 4 para dois times. Eu tô espantado. Nossa, eu jurava que era 90% do torcedor do Flamengo, era torcedor para dois times. Que loucura, gente. É, combinamos, né? Os torcedores, os outros times, praticamente nem gostam mais de futebol. Porque não aguentam mais sofrer. A vida já é muito dura. Ainda vai ficar torcendo para um time que faz sofrer ainda mais. E pior, meus amigos, antes. É que a tendência é piorar para vocês. Porque quanto mais o Flamengo ganha, mais torcedores aparecem. Principalmente na nova geração. Ou você nunca viu uma criança com a camisa do teu time fazendo Gabigol. Na mesma proporção, quanto mais os times passam vergonha, menos interesse tem para o futebol. Faz sentido, não faz? Faz sentido. Por isso que nunca encheu o estádio. Ah, agora faz tudo sentido. É bem que o Botafogo não tem torcida para encher o estádio, né? Mas enfim, vocês entenderam o raciocínio. Mais torcedores do Flamengo. Calma. 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 O Fred vem aí. Ai, meu céu. Ai, o Fred vai te pegar. Fogão, calma. Ia-iá, tá vindo aí. Ai, gente. Calma, fogão. Em breve vocês vão se tornar uma empresa. Ah, não. Deu errado, né? Não vai ser uma empresa. Ih, fogão. Ferrou mesmo, por favor. Vascão, continue empatando com o Flamengo. Porque essa alegria, talvez, ainda seja possível para vocês. É isso, meus amigos. Vou deixar o link da reportagem nos comentários. Beleza? É nóis. Deixa o like aí. Tamo junto. Ai, ai, ai. Valeu. Tchau. 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 Tchau.